Ontem nós comentamos aqui no Bande Cidade sobre o julgamento dos recursos dos réus do caso Sanasa, um dos maiores esquemas de corrupção aqui da cidade de Campinas. No final da noite saíram os resultados, alguns dos réus vão ser presos. O Tiago Prudente já está aqui e conta todos os detalhes. Boa tarde para você, Tiago. Boa tarde, Karina. Para quem está acompanhando o Bande Cidade 1ª edição, decisão que saiu no fim da noite de ontem, depois de mais de 7 horas de julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo. Os desembargadores decidiram manter a condenação de 15 réus do caso Sanasa, entre eles a ex-primeira-dama de Campinas, mulher do então prefeito Hélio de Oliveira Santos, então prefeito quando os fatos aconteceram, Roseli Jorge Santos, há 17 anos de prisão. O que ficou de novidade foi a absolvição do ex-prefeito Demetrio Vilagra. Os desembargadores entenderam que não havia provas suficientes para condenar o ex-vice-prefeito, que foi acusado de receber propina de uma das empresas que prestava serviço à empresa de abastecimento aqui de Campinas, a Sanasa. O caso Sanasa ficou conhecido em 2011, quando promotores do GAECO, em conjunto com a Polícia Federal, fizeram uma operação que prenderam oito pessoas e desmantelaram um esquema de fraudes em licitações envolvendo agentes públicos e empresários aqui na cidade. Os desvios chegam na casa dos milhões. Bom, vamos dar uma olhada aí. A gente preparou uma arte que mostra as condenações de alguns réus do caso Sanasa e aqueles também que foram absolvidos. A ex-primeira-dama de Campinas, Roseli Jorge Santos, foi condenada a 17 anos de prisão. Sendo 12 anos e 4 meses em regime inicial fechado e a 4 anos e 8 meses em regime inicial semiaberto. Aurélio Canci Jr., ex-diretor da Sanasa, foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão, 11 anos e 4 meses em regime inicial fechado e 3 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto. Ricardo Cândia, ex-diretor de controle urbano da Prefeitura de Campinas, foi condenado a 11 anos de prisão em regime inicial fechado. O empresário José Carlos Cepera foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ainda absolveu 5 réus, o ex-vice-prefeito Demetrio Vilagra, o ex-secretário de Segurança Carlos Henrique Pinto, o promotor de eventos Ivan Goretti de Deus e os empresários Gabriel Embraim Gutierrez e João Carlos Embraim Gutierrez. Bom, vale destacar que os quatro últimos réus que foram absolvidos já haviam sido absolvidos em primeira instância e aí só houve a confirmação. A novidade mesmo ficou pela absolução do ex-prefeito de Campinas, o vice-prefeito Demetrio Vilagra. Vale destacar que ainda serão julgados os embargos. A defesa da Roseli disse que vai recorrer da decisão, mas ainda ao julgamento dos embargos e aí então haverá, assim, pode ser decretada a prisão dela, já que o caso foi julgado em segunda instância e por um colegiado e agora com a nova determinação de prisão em segunda instância, isso pode ocorrer depois do fim do julgamento dos embargos. Karina? Bom, vamos aguardar então, né? Obrigada ao Tiago pelas informações ao vivo aqui no Bantidade Primeira Edição.